Galera, hoje eu tive a brilhante ideia de trollar a minha amiga Malu, cara. Eu quero só ver como vai ser a reação dela, porque, mano, essa ideia eu tirei de vocês mesmo. Vê nos comentários de vocês, então vamos ver o que vai acontecer, vocês vão entender, vocês vão entender. Eu entrei aqui no mapa antes, né, tanto que tá só eu aqui no mapa, e eu já vou tá arrumando ele, ó. Vou pegar aqui a cor rosa da Malu e a cor vermelha que é a minha. Aí, normalmente, galera, eu faço um sistema pra vir os Omnitrix de forma aleatória, que no caso é esse sistema aqui, ó. Ó, eu coloco aqui um ejetor, o funil, e em cima do funil eu coloco um baú, que os itens vão vir de forma aleatória, ó. Vou até colocar aqui, ó, o rosa, o vermelho e o verde. E se eu pegar aqui um botão, os itens não vão vir na ordem, ó, tanto que vem o vermelho, o verde e, por último, o rosa. Ou seja, os itens vêm aleatório. E o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar os melhores Omnitrix pra ela. Só Omnitrix bom. Que aí, desse jeito, rapaziadinha, ela não vai conseguir perder. Só colocando aqui os Omnitrix bom pra ela, e vocês vão entender o que que vai acontecer. Mano, mano, assiste essa trollagem, vai ficar incrível, galera. Confia que vai ficar incrível, que eu tô com um plano aqui na minha mente muito bom. Vamos lá, então, eu vou chamar ela pra gravar. Ó, galera, a Malu entrou aqui na cal, pode ver que eu tô mutado. E eu vou tentar explicar pra ela como vai ser o vídeo, mas vai ser um vídeo totalmente... Vai ser outro vídeo, né? Aí, voltei. Ô, Malu, esse vídeo aqui a gente vai gravar Omnitrix, tá ligado? Tipo, o Omnitrix, se a gente pegar, a gente vai lutar, vai tipo... Tá bom, peraí. Demorou. Gente, não comam sem mim, eu vou ficar brava. Não é pra comer. Vocês viram, né, galera? Eu acho que vai dar bom, acho que vai dar bom. Ela não desconfiou que eu tô gravando, não. Vamos lá. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu chamei minha aliada Malu pra tá fazendo um baita desafio. Mas, Malu, quando eu falo baita desafio, é um baita desafio mesmo. Ai, meu Deus, o que que pode ser? Me fala aí, me fala aí. Você é confiante na sua vitória? Você acha que você vai ganhar? Ah, óbvio, tô contra você. Então você tem certeza que você ganharia? Certeza. Então vamos fazer uma aposta? Ah, vamos. Se eu... Ó, se você ganhar, eu pago algum desafio. E se eu ganhar, você paga um desafio. Ah, tá bom, ótimo. Você já tem um em mente? Eu acho que... Mano, não sei ainda o que você pode fazer, mas eu vou pensar ao longo do vídeo. Eu já tenho o meu, já tenho o meu. Hum, fala aí. Malu, calma aí, um minutinho. Vira de costa. Meu Deus, tá bom. Beleza. Ó, Malu, se eu ganhar, se eu ganhar, não tem pra onde correr. Você vai ter que ir no cinema comigo. Ai, meu Deus. Tá bom. Você aceita? Aceito. Então demorou, então. Pode até ir primeiro, pode até ir primeiro. Ai, meu Deus. Aqui? A parte aqui? Uhum. Ai, tá, 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 tá. Qual é o seu? O Omnitrix. Putz, é o definitivo, o seu é bom. Ah, se bem que o meu não tá tão fraco, não. O meu é recalibrado. Ô, Malu, antes de tudo, eu vou ser taxa XP aqui pra nós. Porque nessa Adam aqui, quanto mais XP a gente tiver, melhor, tá ligado? Libera mais aliens. E agora eu posso usar o... Ih, eu não posso. Eu queria usar o alien aleatório, Malu. Ah, não dá. Então eu vou ter que escolher um alien. Escolha aí o seu. Você entende de alguns aliens? Entendo, entendo. Então você sabe qual vai ser bom? Sei. Eu tô de cromático. Eu tô aqui, ó. Já tô pronto com o pote. Ah, pode me ver. Por que eu não posso te ver? Eu equipei, mas não aconteceu nada. Ó, agora você clica com o botão direito no relógio. Aí vai ter um negocinho pra selecionar a alien, certo? Não. É só a equipe. Dois mil anos depois. Mano, tem a ver esses poderes, essas coisas aqui, ó? Ah, isso aqui? Eu não sei. Explica aí como... Oxi! Mano, eu acho que eu sei o que você fez. Galera, na hora de escolher a raça, a Malu escolheu, certeza, o osmosiano. Certo? Sim. Ô, Malu, que você tem de bonita, você tem de cabeça dura, né, mano? Ah, vai cagar, vai. Nossa, eu não precisava fazer isso, né? Quanto ignorância. Desculpa. Beleza, beleza. Primeiro a gente vai lutar, então, ó. Você vai lutar com o osmosiano e depois a gente muda, pode ser? Tá bom, ótimo. Ó, tá valendo, tá valendo. Ó, você é bem mais forte. Não fica perto do placar, não. Não quero explodir o placar. Toma, toma. Toma aí, poderzinho. Nossa, você é muito forte, velho. Beleza. Então toma, toma. Nossa, já era, perdi. Aí, Malu, 1 a 0 pra você, Malu. Pode colocar o seu ponto e coloca o seu relógio aí. Mano, ela quebrou o placar. Ela quebrou. Eu vou pegar aqui o DNA. Pode crer, ó. DNA. Não, não me bate, não. Eu não sei mexer nisso, calma. Nossa, a Malu não sabe jogar, galera. Ó, toma, usa esse DNA aqui, ó. Ó, mas a sua florzinha ainda tá aqui. Ó, usa esse DNA aí, ó. Aí você vai virar humano. Usou? Ah, ué. Beleza, toma um ponto aí pra você. Agora você não... Eu tô... Eu tô um humano bom, seu? Como tira isso? Quando você pegar o Omnitrix, vai sair. Mas beleza, Malu. Toma 0 pra você. Você tá ganhando aqui a partida, assim como você já ganhou o meu coração. Vamos lá? Ai, meu Deus. Que isso? Cantados enfadonhas? Enfadonhas? Não sei, pode ir, pode ir. Opa, aqui, ó. Qual é o seu? Esse aqui é o... Arg-Trix. Ah, o Arg-Trix. Esse aí, eu... Clica aí, vê se você consegue virar a linha agora. Aê, nossa, você tá grandão, velho. Deixa eu ver. Olha que top, velho. Ó, eu peguei o Super Omnitrix, Malu. Tá, agora eu acho que eu tô bom, hein? Hum, agora eu acho que eu tô melhor, hein, Malu. Não vai dar pra você, não, hein? Eu vou de bala de canhão supremo. Toma. E se eu ir com esse aqui? Esse aqui, será que esse aqui é forte? Ah, o Ratchet, ele é meu alien favorito. Ah, vamos ver, então. Então vai, ó. Tá valendo? Tá valendo. Ah, mas esse daqui não tem como, Malu. Daqui eu ganho. Ah! Esse daqui eu ganho, porque o bala de canhão não toma dano, Malu. O bala de canhão não toma dano. Sai, sai. Não, teve que passar. Não gostei. Sai, sai. Ó, eu vou ganhar, porque eu já falei, mano. Eu quero te levar pro cinema, Malu. Ai, meu Deus. E se, por algum acaso, eu perder querendo? Se você perder querendo? Já pensou nisso? Brincadeira, vamos continuar. Você me deixou sem palavra agora. E se você ganhar, qual vai ser o seu desafio? Hum, só vou te falar no final. Demorou. Quero só ver, ó. Peguei aqui o meu. Toma. Anti-tricks. Uh, deixa eu ver o meu. Super Omni-tricks. Nossa, o seu tem os aliens supremo, velho. Eu vou de punho de cristal, pelo menos. Deixa eu ver. Ah, selecionar aliens. Mano, o Eka não manja. Que saco. Cara, pega qual... Ó, quer uma dica? Tá, vamos dar uma dica. Pode ser bom? Tá, pega o fogo fato e vira supremo. Fogo fato... Aí, ó. Aí tem a forma suprema. Fogo fato supremo. Nossa, você tá grandona, hein, Malu? A gigante... Parece o amor que eu sinto por você. Ó, vou falar nada. Achei que fosse o Santos, né? Mas é mentira. Você tá falando que o Santos é pequeno? Ah, é, é. Eu não pego fogo. Ah, não. Toma. Por que você se transformou? Vai. Nossa, eu achei que você ia se transformar. Nossa, eu achei que você tinha quebrado ali os seus Omni-tricks, mas não quebrou, não? Ai, meu Deus. Vai. Dá pra ganhar. Ai. Ah, ganhei. É que você é incrível, né, Malu? Não tem como ganhar de você, né? E por que você colocou o seu Omni-tricks aqui, sendo que tá um... Você ganhou com esse relógio? Não. Você já tava querendo roubar, né? Eu achei que eu queria colocar ali, né? Você já tava querendo roubar, né? Pode colocar agora o seu ponto aí. Desequipa seu Omni-tricks. Ganhei de novo. 2 a 1. Pode ir, Malu. Tá 2 a 1 pra você, Malu. Oxi, minha alavanca... Tá. Foi você que quebrou a alavanca, mas sabe o que ainda a galera não ganhou, Malu? O quê? O like, né? Fala aí, fala aí, que a galera tem que deixar o like. Ah, galera, deixa o like, né? Pelo amor de Deus, já achei que era, né? Aí, galera, se vocês deixarem o like, mano, é só mais um motivo aí, ó. Eu tô levando a Malu numa janta aí, romântica, misteriosa. Ô, Malu, um date misterioso ou um like? Ixi, vamos deixar aí com a galera, né? Vai, vai. Pode ir, pode ir. Hum... Omni-tricks tunado. Um nada... Ô, você só tá pegando o Omni-tricks... Nossa, agora você perdeu, Malu. Agora você perdeu, Malu. Agora você perdeu. Eu peguei o do bem 10 mil. Bi-O-Mini-tricks. Você perdeu em tudo, né? Você é incrível, então eu acho que eu... Ah, meu Deus. Escolhendo um insectoide, você não vai conseguir... Escolhendo um insectoide... Boa aí, né? Então esse, vou com esse. Tá, esse dá pra dar, ali, vai. Tá valendo? Tá, tá valendo. Tá, Malu, desculpa, mas dessa daqui você não pode ganhar. Mano, você me deu dois hits. Não, não gostei. É o Atômico X, é a fusão dos dois aliens mais fortes do bem 10, cara. Eu não gostei. 2x2. Acho que roubado. Ah, roubado nada, Malu. 2x2. Falta três pontinhos pro Crazy ganhar e você tem que ir pro cinema com o Crazy, mano. Ah, mas eu vou ganhar. Ai, ai, quero só ver. Pode ir, ó. Quer ganhar no Minecraft? Esse aqui é... Nossa Senhora. Omnitrix Celeste. Não, eu vou pegar um bom agora também. Nossa, Omnitrix quebrado, mano. Omnitrix quebrado. Tá bom, eu vou com esse. Deixa eu ver. Uh, boa escolha, Malu. Tá valendo. Boa escolha. Caraca, seu vale é muito forte. Também tem um poderzinho. Esse poder não me dá dano, não. Agora a porrada dá dano. Ai, toma, toma, toma. Nossa, a porrada dá muito dano. Você regenera tudo, né? Para de fingir, mano, que eu sei que você regenera tudo. Não, você é muito forte. Calma. Você regenera, eu sei que você regenera. Para de fingir, velho. Beleza. Tá vendo, galera? Malu só me ilude, mano, aí, ó. Toma. Nossa. Ai, ganhei, ganhei. Nossa Senhora. Não, com todo respeito, Malu. Eu sei que você é incrível, maravilhosa, brinde e perfeita, mas, tipo, você não ganhar com esse Omnitrix aí, mano, eu ia ter que parar o vídeo agora. Sabe o que seria top, Malu? Ah. Eu e você juntos. Quem é que vai conseguir para essa máquina de fazer gol? O amigo do chão por cobertura e o balão. Ah, para. Vai, Malu. Pode orientar, pode orientar. Eu peguei o Super Omnitrix de... O definitivo? Definitivo. Nossa, lógico que é bom. Olha o Nextrix. Ah, tá de sacanagem, velho. Nossa, eu só pego o Nextrix bom, né, cara? Ó, vou de gigante, mas também é bom, olha. Toma aí, ó. Mas você é muito melhor. Bala de canhão, só porque não toma dano, né? Beleza, tá valendo, Malu. Bora? Vai, tá valendo. Não sei se você vai saber usar ele, você vai tomar dano com ele. Ué? Ué, que eu não consigo te bater, velho. Claro que consegue. Toma, toma. Você perder coelho, Malu. Eu não, eu não... Você perder coelho, Malu. Eu vou falar... Você virou... Por que você virou iguana ártica, Malu? Eu não tinha de querer, eu não sabia mexer. 3 a 3... Não congelar tudo não, doida, você vai acabar com... Não, tranquilo, tranquilo. Meu Deus do céu. 3 a 3, Malu, vou pegar meu Omnitrix e toma. Alter Tricks. Mano, você acabou... Deixa eu quebrar aqui. Mano, como você fez isso, velho? Via o Omnitrix. Uh, esse é o das fusões, aquele que eu peguei. Você pode escolher o Arlen puro ou você pode escolher fusão, Malu. Eu vou de quatro caminhos. Ah, então é só escolher aí fusão, ó. Nossa. Eu não sei mexer. Ó, eu te falei. Demorou, tá valendo, tá valendo. Eu acho que... Você me falou o quê? Nada, nada. Eu quero ganhar, eu quero te levar pro cinema. Ai, cadê? Eu não tô vendo. Toma. Nossa, eu vou ganhar, Malu. Cadê? Não vai. Eu vou ganhar, Malu. Você vai perder com o glutão gigante com o... Eu não sei. Com o quatro caminhos aí. Ai, calma. Uh... Malu, eu poderia te falar... Eu ia te falar, mas é porque, mano, eu te falei. Porque você tem de bonita, você tem de lardinha, cara. Ah, vai cagar, vai. Eu peguei esse relógio e falei. Tem a fusão dos dois aliens mais fortes do Omnitrix. E eu falei o nome do alien. E você não usou o alien. Eu esqueci. Eu esqueci. Vamos ver se você lembra agora. É... Não. É o primeiro alien, Malu. O bala de canhão. Atômico X. Atômico X, foi quase. O bala de canhão foi perto do Atômico X? Sim. O que que os dois tem de parecido? Vira os dois aí. É... Deixa eu ver. Ó, o primeiro. O primeiro é o Atômico X. Das fusões, das fusões. Ah, fusões? Calma. É, você foi de fusão. Vai no primeiro aí, ó. Atômico X. Dá um top, Mim. Ah, não acredito nisso, véi. Eu te falei. Eu te falei. Não tem graça. Olha aqui. Se eu fazer mais um ponto, Malu. Olha aqui. Olha aqui. Ah, não. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Eu peguei Omnitrix Protótipo Dark. Pode ir, só a vez. Ih, deixa eu ver o que que eu vou pegar. O meu é ruim. Nossa. Qual? Estabilizador de formas. Nossa, é o Dual Bidu. É muito bom, Malu. Tem um alien aí que se você souber, mano... Hum... Eu acho que de qualquer jeito eu vou ser ganhando os meus, véi. É bem difícil eu ganhar essa. Ai, cara. Será que eu vou com esse por conta da regen? Eu vou com esse. Eu escolhi o meu. Eu não sei. E se eu ir com esse? Olha, Malu. Malu, todos os seus aliens têm supremo. Então todos os seus aliens vão ser mais fortes que o meu, creio eu. Esse daí tem supremo? Sim. Beleza. Beleza. Vamos embora? Vai, quando você falar, já. Já. Você transformou? Sem querer. Calma. Ih, tô volando. Pior que eu não vou. Eu posso botar isso aqui em você, ó. Ai, ai. Nossa. Bom, não teve nem graça. Nem o cheiro, né? Ah, já falei. O cheiro é o que eu quero dar em você, Malu. Ai, que isso? 4x4. É, vamos ver quem vai ganhar, né? Ih, o desafio. Até agora eu não tô... Ô, mano, pra que você fez isso, véi? Pronto, você me jogou. Você já pensou nesse desafio aí, Malu? Mano, tive uma ideia. Calma. E se... É... Não, não, deixa. Tá bom. Tá bom, vai, vai. Ué, e o desafio, Malu? Hum... Eu acho que você vai... Eu vou deixar você pra pensar depois. Você tá muito confusa. Vai, vai. Joga aí, joga aí. Tá bom, então. Qual você pegou? Superometrix? Caraca, eu tenho muita sorte. Você pegou do albido. Bom, eu vou pegar um bom... Ai, ai, ai. Eu peguei esse? Eu acho que eu peguei o mesmo. Não, é que você pegou o estabilizador de formas da outra vez, que é um acima desse. Mas olha aqui. Coloca o seu relógio. Tira ele. Coloca agora no off. Olha aí. Olha aí. Você ainda não percebeu? Não. Olha o meu pulso. Olha o seu pulso. Ah, a gente deu mesmo. A gente combina até no relógio, você tá vendo? E mesmo assim, ela não quer aprender pra ir no cinema comigo, galera. Beleza. Beleza. É o último... Mano, o último round... Desculpa, Malu, eu vou ter que ir monstro, mano. Eco Eco Supremo. Vamos ver, então, né? Vou de Eco Eco Supremo, Malu. Ah, mas de Eco Eco Supremo? Eu vou. E você? Eu vou de... Sapiens Celestial. Você vai de Alien X? Sim. Nossa, Malu, mas agora você apelou ir no Alien X, né? Aí, rapaziada, essa ideia é só a prova que ela não quer ir pro cinema comigo, véi. Então, bora? Ó, tá valendo. Nossa senhora. Será que tem como ganhar disso? Não, impossível. Eu tenho muita vida. Não vai ser impossível mesmo, Malu. Eu só tô com... Já era. Eu não consigo... Nossa senhora. Ah, tudo bem, Malu. Meus parabéns. Você ganhou, você jogou muito, ó. Coloca aí seu ponto. Vou até te dar aqui o privilégio e o prazer de colocar o seu ponto. Bom, que pena que eu ganhei, né? Brincadeira. Tá vendo como você é? Não, deixa, deixa, Malu. Isso... Tá bom, Malu. É isso. Bom, galera, a Malu perdeu. Infelizmente... Eu perdi? É zoeira. A Malu ganhou, infelizmente. Eu tentei honrar um batalhão, tentei chamar a princesa ali, a beldade, pro cinema, mas não deu certo, galera. Nossa, você tá tão estranho. Eu vou embora, Malu. Que isso, crazy? E o desafio? Malu, que mané desafio. Que mané desafio. O quê? Eu vou falar pra você. Malu, eu coloquei só os melhores relógios na sua cor e os piores pra mim só pra ver se você me facilitava, mas mesmo assim não deu certo, Malu. Não, eu quero... Malu, e quer dizer... Calma aí. Eu quase perdi. Sim, você foi trollada, tipo, num vídeo, tá ligado? Tá ao vivo aqui, ó. E a cores. Não acredito. Mas a parte do cinema não era trollagem não, tá? Pensa aí.